Oi, eu sou Gustavo Cunha e tá na área finalmente o primeiro trailer da nossa queridíssima Capitã Marvel. Um trailer, aliás, que nos deu a resposta para uma das questões principais a respeito desse filme, de como foi que a Carol recebeu os seus poderes e é radicalmente diferente da forma como acontece nos quadrinhos. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que esse vídeo pode, na hipótese improvável de eu estar certo, conter alguns spoilers pesados sobre o filme. Se você não tá afim de receber um provável spoiler, tem uma playlist inteira aqui em cima, só sobre a Capitã Marvel, especialmente pra você. Vamos nessa então, eu vou mudar a ordem das cenas para que fique mais fácil da gente entender o que tá se passando, certo? Pra início de conversa, velho, a primeira cena desse trailer já é uma pegadinha, né? Eles montaram essa sequência para parecer que esses dois momentos são um momento só, mas não são. Na primeira cena, o que tá caindo é um módulo de fuga, enquanto Key, no segundo take, a Capitã tá caindo em voo livre, ali sem nenhum módulo de fuga ao redor dela, apenas alguns detritos ali ao redor. Tentaram nos enganar, mas não conseguiram. Essa primeira sequência do trailer serve para nos lembrar de que esse filme se passa nos anos 90, porque a Carol cai aqui sobre uma loja da franquia Blockbuster, se você se lembra, nos anos 90, a Blockbuster era a maior locadora de DVDs do mundo. E um detalhe curioso, cara, caso você não tenha reparado, a Carol aterrizou justamente na sessão de filmes de ação. Então, é exatamente aí que o filme dela estaria, né? Se fosse lançado nos anos 90. Ainda sobre essa sequência, ela confirma o que o Kevin Feige já tinha nos adiantado sobre a Carol iniciar o filme já com seus poderes. Porque, afinal de contas, ninguém que não tenha superpoderes cai do céu de uma altura tão grande sobre uma renomada locadora de DVDs e se levanta como se nada tivesse acontecido, né? Embora, como eu já disse em outros vídeos sobre a Capitã Marvel, eu acredite que ela vai iniciar o filme apenas com uma parte dos seus poderes. A totalidade desses poderes, provavelmente, só vai ser alcançada no final do filme através da exposição dela a uma fonte maior, né? De energia, uma energia absurdamente forte, como o Tesseract, por exemplo, que vai aparecer nessa história. Dito isso, eu acho que o evento que vai desencadear a história nesse filme vai ser a chegada da Star Force, e aquele grupo de elite do exército Kree, no nosso planeta, atrás dos Skrulls. Mais especificamente dos Skrulls que estão saindo da praia, ó. Por que eu acho isso? Porque nós vemos a Carol e o time dela em uma cena embaixo d'água, olha aqui, ó. E esses Skrulls estão justamente saindo d'água, de uma forma que me parece totalmente improvisada, emergencial, como se eles estivessem naufragado ali. Eu acho que essas duas imagens podem estar relacionadas. O que eu acho que aconteceu? Bom, eu vou remontar as imagens do trailer pra contar pra você. Eu acho que os Kree descobriram que os Skrulls estavam montando uma operação na Terra e mandaram um time, um esquadrão de elite, pra cá, pra acabar com a festa dos Skrulls de forma discreta, sem serem notados pelos nativos do planeta Terra, ou seja, nós. Provavelmente a base de operações dos Skrulls se localizava em alto mar, debaixo d'água. Pensa bem, cara, que lugar melhor pra esconder uma base Skrull do que no fundo do mar, né? A Star Force, liderada pela Capitã, atacou esse lugar, como a gente tá vendo aqui, matou a maioria dos Skrulls, mas alguns conseguiram escapar sem que eles percebessem. Esses Skrulls, enquanto escapavam, podem ter atirado e detonado a nave da Capitã e dos amigos dela quando eles retornavam pra casa. Por isso, nós vemos a Carol caindo aqui na Blockbuster com seu uniforme verde da Star Force. E isso confirma a minha hipótese de que ela não tem a totalidade dos poderes dela no início do filme, apesar de ter muitos poderes. Lembra que eu disse isso, né? Porque a Carol Danvers dos quadrinhos pode voar através do espaço e é capaz de sobreviver no vácuo sem precisar de máscaras de oxigênio. Ela é uma das criaturas mais poderosas do universo Marvel. E aqui, apesar de ter resistido a uma queda infernal e um impacto fulminante, ela parece não ter a capacidade de voar de volta pra casa nesse primeiro momento. Além disso, nós vemos ela aqui debaixo d'água com uma máscara de oxigênio, assim como seus companheiros. É uma máscara super tecnológica, né? Mas é uma máscara de oxigênio. Em tese, ela não precisaria de máscaras de oxigênio. Bom, e a partir do momento em que a Carol passa um tempo por aqui, ela passa a ter essas recordações, esses fragmentos de memória voltando à mente dela, até que a lembrança completa do que aconteceu volte à cabeça dela e nós, como público, vejamos tudo também. E o passado dela é o seguinte. Carol Danvers era a piloto de uma aeronave sendo testada pela aeronáutica. Uma aeronave capaz de atingir o limiar do espaço. Talvez essa nave estivesse até mesmo prestes a testar algum tipo de dobra espacial, pelo que a gente vê aqui no painel. Me diz que esse tubo aqui não parece um buraco de minhoca. Parece, né? Só que no caminho da trajetória dela, alguma coisa, um obstáculo estava aparecendo no computador, não podendo ser visto a olho nu. Ela só consegue enxergar o que o computador acusa quando a nave, que pode ser uma nave Kree, e se descamufla. De alguma forma, essa nave se choca com a nave da Carol, ou as duas entram em confronto, né? O que é mais provável. E ela ativa um módulo de fuga. E tanto ela, quanto os restos das duas naves caem no deserto. Quando a Carol se aproxima para ver o que é realmente aquela estrutura que ela encontrou nos céus, algum dispositivo é detonado e ela é banhada por um tipo de energia que vai dar a ela o poder que nós vemos no início do filme. Assim, ela vai ganhar superpoderes, mas não os poderes Master Power Mega Blaster que a Capitã Marvel dos quadrinhos possui. Esses poderes só vão aparecer mais para o final do filme. Tá, velho, mas para a gente ver o que mudou na origem dela nesse trailer, a gente tem que lembrar muito rapidamente a origem dela dos quadrinhos, né? Eu fiz um vídeo inteiro sobre isso, então se você quiser saber mais a fundo a origem dela nos quadrinhos, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima nos cards, certo? O que interessa para nós é uma pequena parte dessa origem, a forma como ela ganhou os poderes nos quadrinhos. Acontece que nos quadrinhos a Carol Danvers era um ser humano normal que trabalhava como chefe de segurança em Cabo Canaveral, o mesmo lugar em que trabalhava Walter Lawson, o Capitão Marvel original. Os dois acabaram se apaixonando, mas um vilão raptou a Carol. Na hora de salvar ela, uma confusão acontece e uma arma chamada Psicomagnetron acaba explodindo. O Capitão Marvel consegue proteger a Carol com o corpo dele, mas sem que nenhum deles saiba, o DNA Kree dele acaba se misturando ao DNA dela. E foi assim que ela virou um híbrido humano Kree. Nos quadrinhos foi assim que ela ganhou os poderes dela e depois de um tempo passou a enfrentar os vilões como Miss Marvel. O fato dela no filme não se lembrar do passado na Terra tem correspondência com o que aconteceu nos quadrinhos. Nas primeiras aventuras da Carol como Miss Marvel, ela não tinha ideia de quem era quando estava transformada. Toda vez que ela se transformava, uma outra personalidade assumia o controle. Uma personalidade completamente independente da Carol. Assim, Carol Danvers não sabia da existência da Miss Marvel, e a Miss Marvel não sabia da existência da Carol Danvers. Então, essa amnésia da Carol no filme, seja ela natural por conta do acidente ou causada pelos Kree, intencionalmente, é canônica. Ela está lá nas primeiras histórias da personagem. De twist, tem algumas outras cenas bem importantes sobre as quais a gente precisa falar. Nós vemos aqui um screw em uma mesa de operação, com o Nick Fury ao lado, segurando o que pode ser uma arma alienígena. Ele também está colocando gelo no rosto. Provavelmente ele teve que lutar com esse screw para pegar a arma e acabou matando o bicho no processo. A gente já viu uma imagem dele com os pontos sobre o olho, e deve ser por isso que ele está com aquele gelo ali naquela parte do rosto. Esse pode ser o momento antes de o Nick Fury encontrar a Carol Danvers. Talvez aqueles screws que escaparam lá pra praia tenham dado de cara com ele, e agora ele sabe que os extraterrestres estão por aí. E pode ser justamente essa investigação que vai fazer com que ele cruze o caminho da Capitã Marvel. Que é o que está acontecendo aqui. Eu acho que essa é a primeira vez em que o Nick e a Carol se encontram. Como você pode ver, ele ainda tem os dois olhos. Esse cara aqui pode ser o Phil Coulson ou o Ben Mendelssohn, que vai ser o Taylor, um screw que se passa por um autofuncionário da SHIELD. E esse médico cientista aqui eu realmente não sei quem é, cara. No todo, essa é uma cena que lembra bastante do início da invasão secreta dos quadrinhos, quando os Vingadores descobrem que a Electra é na verdade um screw. Naquela história aparece uma cena dela numa maca sendo analisada desse mesmo jeito. Seguindo. A gente vê também essa nave bacanérrima dos Kree indo em direção a esse planeta cheio de nuvens. Isso com certeza não é a Terra, né? Minha hipótese é de que esse seja o planeta Thorfa. Naquela matéria pra Entertainment Weekly, os caras diziam que uma das primeiras sequências do filme ia mostrar o time da Capitã Marvel, a Star Force, rumando ao planeta Thorfa pra tentar encontrar um espião desaparecido. A sequência dessa cena seria essa outra cena aqui, ó. Essa batalha em um planeta alienígena. Thorfa. Se você se lembra, Thorfa é um dos planetas nos quais os refugiados da Saga Infinito foram se abrigar, além de aparecer em várias histórias da Capitã Marvel, né? Esse é um planeta que foi tornado praticamente inabitável por conta da poluição resultante da extração clandestina de Vibranium. Essa é provavelmente a primeira cena do filme e vai servir pra mostrar como a Star Force é um esquadrão formado pelos melhores, entre os melhores, pra estabelecer que eles são realmente a primeira opção quando se trata de missões difíceis. Um detalhe, cara, essa cena aqui do esquadrão indo em direção a essa nave é um outro ponto de vista dessa foto que nós vimos há alguns dias atrás, ó. Provavelmente a Carol e a Star Force acabaram de voltar da sua missão em Thorfa e já estão sendo mandados ali pra uma outra missão em um planeta chamado Terra. Nós vemos o Jude Law e o Ronan nessa cena bem pequenininhos aqui, olha só. E provavelmente eles estão dizendo que vão estar acompanhando de perto o desenrolar dos acontecimentos. Mais tarde nós vemos o Ronan sobre a órbita da Terra. É provável que, uma vez que a missão na Terra deu errado, os Kree tenham deduzido que a infestação Skrull por aqui era muito maior do que eles imaginavam. E o Ronan tá chegando pra acabar com o problema pela raiz, extinguindo toda a humanidade. Esse pode ser um dos motivos pra Carol acessar a extensão total do seu poder e mostrar pro Skrull e pro Ronan e pra todo o resto do universo quem é que manda por aqui. Mas que isso, mulher? Pra que dar na cara da senhora? Ela sentou no teu lugar, por acaso? Não. Essa senhora é um Skrull disfarçado. A gente já tinha comentado, né, que os Skrulls têm a capacidade de se metamorfosear. Então essa senhora não é uma senhora, e sim um Skrull. Aliás, nós já vimos uma parte dessa sequência nas fotos que vazaram há um tempo atrás, lembra? O que vai acontecer é o seguinte, hipoteticamente, né? Mesmo perdida na Terra, a Carol vai localizar um dos Skrulls que armaram pra ela. Ela vai perseguir o sem vergonha até uma estação de metrô. Nessa cena aqui, ela não tá estranhando o ambiente, os outros seres humanos. Ela tá tentando descobrir em quem o safado do Skrull se transformou. Ela vai descobrir que o bicho entrou num trem e vai atrás. Ela acha o Skrull que tá disfarçado como essa adorável senhorinha, bate no safado sem vergonha, mas ele acaba escapando pra cima do trem. Ela sobe no teto do trem e atira no Skrull, e eu espero que ela tenha transformado ele em churrasquinho. Cara, para tudo e olha isso, velho. O capacete clássico da Capitã Marvel dos quadrinhos. Ela aparece duas vezes com esse capacete no trailer, cara. Eu simplesmente pirei quando vi esse capacete. Eu acho esse o melhor uniforme dela de todos os tempos. Essa cena aqui, em primeiro lugar, é um outro ponto de vista dessa foto quando a Carol já mudou as cores do uniforme. Mas o que interessa é essa figura aqui do lado fora de foco. Eu acredito que esse cara, pelo jeitão dele, seja o Jude Law com algum tipo de roupa tática. E eles estão aqui no meio de um deserto. Aliás, falando em deserto, tem mais uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Embora a gente saiba que o filme se passa nos anos 90, nós ainda não sabemos o ano, precisamente, certo? Se esse filme se passar no ano de 1997, esse lugar aqui onde eles estão pode muito bem ser as cercanias da belíssima cidade de Phoenix, capital do Arizona. Por que eu tô dizendo isso? Porque em 1997, sob os céus de Phoenix, ocorreu um dos mais famosos avistamentos de OVNIs da história dos Estados Unidos. Na noite de 13 de março de 1997, uma grande variedade de luzes foi avistada por centenas de pessoas, num raio de 480 quilômetros velho, de Nevada passando por Phoenix até Tucson. As luzes tinham vários formatos e tamanhos diferentes. Algumas voavam rapidamente em formação, enquanto outras permaneciam estacionárias. O exército, que sempre tem uma explicação perfeitamente plausível pra esse tipo de fenômeno, não conseguiu explicar o que aconteceu naquela noite. Quer mais uma pista sobre isso? Em Guerra Civil, quando Tony vai visitar o Peter pela primeira vez, e mostra os vídeos do Homem-Aranha no YouTube, o Peter diz que tudo aquilo é falso, né? Que é fake news. E o Tony responde, sim, falso como aqueles OVNIs sobre Phoenix. Ou seja, no universo cinematográfico da Marvel, os acontecimentos de 1997 em Phoenix realmente aconteceram. E se esses avistamentos eram, na verdade, parte da batalha entre os Kree e os Skrulls, isso é assim demais, né cara? Essa cena aqui é interessante também. Lembra que a gente viu que, antes de ser levada pelos Kree, a Carol era uma piloto e amiga dessa moça, Maria Rambeau. Pois é, como eu disse no último vídeo, Maria Rambeau é a mãe da Monica Rambeau, que nos quadrinhos também vestiu o manto de Capitã Marvel e foi inclusive líder dos Vingadores. Pois bem, eu acho que quando a Carol voltou, ela encontrou a Maria novamente e também a filha dela, Monica. E eu acho que esses cabelos aqui podem ser da Monica, ainda criança, que tá reconhecendo a titia. Eu acho que isso é uma forma de a Marvel já deixar setada uma aparição da versão adulta da Monica Rambeau na fase 4. Guarde minhas palavras, gafanhoto. Monica Rambeau vai fazer parte da fase 4 da Marvel. Talvez até ela esteja ali pra Capitã Marvel como o James Rhodes tá pro Tony Stark. Nós temos essa cena que pode ser a Carol presa em algum tipo de equipamento Skrull pra tentar extrair informações dela, ou quem sabe mimetizar os seus poderes. Ou essa Tractana pode ser dos próprios Krees. E não seja nada disso que a gente tá pensando, né? Pode ser uma forma de estabilizar a mente da Carol pra que ela pare de ter as alucinações, as memórias que ela tem. E até mesmo pra transformar ela numa espécie de soldado invernal, sabe? Que só é acionada quando a Star Force precisa entrar em ação. Isso ia ser bacana, né? Aqui nós temos um vislumbre do famosérrimo pager do Nick Fury, né? Ele ainda tá na versão normal. A gente viu que ao final de Guerra Infinita esse pager tá completamente modificado, né? Tá tunado com tecnologia que provavelmente não é desse planeta. Aqui nós vemos o Jude Law que vai realmente interpretar o Marvel, né? Segundo o site do IMDB. Como você pode ver, ele tá acreditado lá como Walter Walson, Marvel. Por um momento eu imaginei que ele poderia interpretar o Capitão Atlas no filme, né? O Capitão Atlas é um elemento muito importante na história da Star Force. Agora, pensando em tudo isso, você gostaria de um vídeo de origem da Star Force, contando em detalhes como esse grupo surgiu e falando sobre os seus membros? Eu posso fazer um vídeo assim pra sexta-feira, porque demora um pouco pra fazer isso, né? E amanhã eu já tinha um vídeo que tá pronto, programado. Mas se você quiser, eu faço um vídeo sobre a Star Force na sexta. Deixa aí nos comentários se você quiser, certo? Bom, agora dá essa força pro Tato e compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pro YouTube avisar você sempre que tiver vídeo novo por aqui. Eu também queria convidar você pra se inscrever lá no meu Instagram pra você conhecer um pouco mais sobre o outro lado da minha vida como o vocalista de uma banda de eventos. Cara, uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!